Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Futurista. E hoje eu vou falar logo de cara que os meus braços vão ficar os dois cinzas. E eu não vou mudar mesquinha, eu prometo. Porque no vídeo de hoje, Mano Lajota vai virar o robô tunado de batalha. E o Kotox vai ter que se ver comigo. Bom, para quem não está ligado no último vídeo de Minecraft UFC Futurista, eu não fiz muita coisa não. Tipo assim, sei lá, eu aprendi a voar, correr ultra rápido e não levar dano. É nada. No último vídeo, nós fizemos basicamente uma modelar power switch, que é uma das chamaduras mais épicas do modpack. E que, para ser sincero, eu vou encantar da composição 4. E eu acredito seriamente que eu vou colar para a batalha. Ou será que não? Porém, não vai acabar por aí a minha estratégia de dar upgrades no meu corpo, por causa que eu vou lutar contra o Bruninho. E eu preciso dar 100% de mim, de todo o meu conhecimento. Então, basicamente, vamos evoluir tudo. Não vai ser só a armadura, vai ser o corpo, alma, cérebro e esse vídeo. Porque todo mundo que tá vendo esse vídeo e tá gostando do Mano Lajota do Minecraft UFC, desce aí, se inscreve no canal se não é inscrito e pum, pum, pum. Deixa eu tapar no gostei. Vai de novo, vai. Deixa o gostei para o Mano Lajota e aproveita aí e já se inscreve no canal. E vou comentar só hoje, beleza? Só hoje. Comenta Lajota robô. Para a gente poder fazer um mod de robô, a gente vai usar o cyberware. E basicamente eu vou precisar de algumas coisinhas, tipo um Cyberware Scanner, um Cyberware Ignorant Table, um Blue Print Archive e um Component Box. Bom, deixa eu ver se eu tenho como fazer todas essas coisas já e daí a gente começa no mod. Tá bom, para eu poder fazer vai me faltar esse olho aqui, né? Será que eu tenho esse outro? Tá, eu não tenho nenhum desses dois olhos e eles não tem craft, né? Beleza. Tá, pelo menos fizemos o Cyberware Ignorant Table. Também fizemos o Blue Print Archive. Archive? Eu não sei como falar essa palavra não, gente. E agora eu preciso de algum desses outros itens aleatórios que a gente consegue aos poucos no mod do Cyberware. Na real, eu tenho aqui o olho sim. Eu acabei de achar que no meu sistema eu tenho o olho sim, gente. Porém, o componente eu real não vou ter. Bom, esse robô Surgeon é um item também muito importante do modpack. Bom, para a nossa alegria, nosso amigo Nono nos deu 5 dias, mas então... Muito obrigado, tio Nono. Galera, passe no canal do Nono. Nono é o maior amigo meu. Estou o maior feliz que o Nono virou amigo nessa série. Sério, o Nono é muito da hora. Enfim, obrigado, Nono. E de quebra também, ele nos arranjou um Synthetic Nerves, que basicamente é um componente. E tendo um componente, nós temos um componente box, que vai ser muito útil no futuro. Enfim, agora a gente faz um Robo Surgeon, que basicamente é uma coisinha para a gente fazer cirurgia de robô. E tem que fazer aquela cápsula também, né? Que é o Surgery Chamber, tá? Ele é meio caro, mas é meio barato ao mesmo tempo. Tá, faz uma porta aqui também. E pronto, temos aqui a nossa câmera de cirurgia de robôs. Tá, vamos montar tudo aqui na nossa sala de maquinários loucos. Vai ficar legal aqui. Bom, você vai pra cá, com você aqui, com você aqui e você aqui. Cara, eu gostei. A câmera de cirurgia vem aqui, com esse daqui aqui e uma tocha aqui. Cara, tá feito, tá feito. Agora o rolê é, a gente precisa arrumar muitos, mas muitos, mas muitos itens de drop de mobs do Cyberware em específico. Porque eu não sei se vocês estão ligados, mas quando nasce um robô do Cyberware e a gente mate ele, ele tem a chance de dropar um item do Cyberware. E é com isso, com essas peças de monstros, por exemplo, eu tenho o meu olho, beleza. Eu tenho o meu olho, eu tenho o olho humano. E se eu quiser fazer um olho melhorado que eu possa, sei lá, ver no escuro, eu tenho que dropar o olho do zumbi, que dele vai vir um olho louco. E depois eu dou upgrade pra Cyberware. Eu não sei se com o olho em específico é assim, mas tipo, grandes partes do corpo a gente vai pegar ela de zumbi e vai dar upgrade até virar essas mecânicas. Então, nós precisamos de uma forma de zumbi urgente. Pronto, agora eu preciso achar urgente um zumbi do Cyberware. Ah, só pra avisar, eu descobri que o Apu tem um Spawner, então eu vou colocar pra farmar zumbi do Cyberware no Spawner. Aí eu fiz esse mob, Impressionment Tool, que é bem facinho, é gastiro e plástico. E você é um zumbi do Cyberware? Peguei? Isso, boa. Agora, o que eu preciso fazer é ir até o Spawner, colocar pra spawnar esse zumbi e farmar um bilhão de itens do Cyberware. Até porque eu vou fazer itens do Cyberware em dobro, porque eu vou transformar tanto eu, quanto o Menino Apu em robôs ainda hoje. Em pró dessa aliança, ele também tá fazendo um bagulhinho pra nós, só que nós vai ter que ver no vídeo dele, porque nem eu sei o que é. Ele falou, mano, faz tua parte aí, que eu vou fazer a minha e o bagulho vai ser bom, confia. E, bom, todo mundo sabe como que funciona o mundo, né? Se alguém falou confia, a gente confia. Enfim, agora então, ó, eu vou deixar esse mob Impressionment Tool, esse bagulho aqui louco com o Cyberzombi guardado. E vou esperar o Menino Apu voltar, que ele vai fazer janta, né? Quando ele voltar, eu coloco isso aqui no Spawner e mostro pra vocês. Por agora, eu vou vir salvar aqui no dia tudo que eu vou usar do Cyberware, beleza? Pra ficar mais fácil. Caraca, essas máquinas de robôs é da hora, né? Gente, seguinte, falei com a Apu lá, peguei a localização muito da hora do negócio que a gente vai precisar. E onde que vai isso daqui? Uh, vai pra cá se eu quiser. Legal, legal, vou deixar aqui. Bom, por agora, eu vou dar uma esvaziada no nosso inventário, pra não ter nenhuma besteira aqui, né? Ah, eu fiz um olho de Night Vision pra gente enxergar no escuro aqui também, porque, sei lá, eu achei que essa é uma ideia boa. E agora, a gente vem aqui na Wastone do Apu de Wither, que é essa daqui, ver se tá tudo vazio. Pega o nosso mob Impressionante Tool, sei lá o quê, e bota aqui. Com isso, vai começar a nascer vários zumbis do Cyberware sem parar e vão morrer pelo Mob Crusher do Industrial Forigo, hein? Que pra quem não conhece, é um item bem fácil de se fazer, que a gente fez no Stonks, na real. Enfim, e agora ele vai ficar enchendo aqui sem parar e o meu trabalho, basicamente, é ficar fazendo isso aqui, olha. Pegando tudo que ele gerar e depois jogando o nosso sistema de baús, pra quando fica uma hora boa, a gente só pegar e começar a craftar os itens do mob. Então, basicamente, agora eu vou ficar aqui, ó, fazendo isso daqui sem parar, pegando item e voltando. E quando eu tiver cheio de recurso, eu volto. Não tem muito o que mostrar nesse processo, porque eu só vou ficar fazendo isso daqui mesmo. Beleza, farmei por um bom tempo. Se vocês deram um arroba Cyber aqui, pra vocês terem noção, olha quanta coisa do Cyberware a gente tem. Eu não sei se é tudo que eu vou precisar, mas, bom, que tem coisa, agora tem. Bom, vamos começar pelo básico e vamos ver como que a gente dá upgrade no próprio olho, né? Porque o olho é uma coisa que a gente já garante que vai fazer upgrade, então a gente aprender desde o começo já vai ser bom. Pelo que eu aprendi, a gente tem que vir aqui e colocar um papel e um olho, é isso? Ou eu coloco ele aqui com papel, vamos ver. Bom, eu fiz o olho e coloquei aqui, ele deu uns nervos sintéticos aqui, né? Eu acho que na real eu vou ter que esperar esse bagulho aqui rolar, mano. Tá bom, descobri, gente. Quando eu coloco um papel e coloco o olho aqui, ele tem uma chance de 15% de vir a Blueprint, que com ela eu aprendo a fazer o item. Exemplo, eu preciso de dois desse, um desse e dois desse pra fazer um olho. Então vamos lá, dois, olho mecânico e aí, ó, deu e? Agora faltou. E com essa máquina aqui, tem muita mais chance, ó. Nesse caso tem 10%, mas dá pra colocar mais olho e aumentar, tá ligado? Mas ele é bonitinho, então eu vou deixar ele rolando aqui. E ó, agora nesse caso a gente já tem dois olhos sobóticos. Então deixa eu guardar ele aqui, tá? E a próxima peça que eu vou precisar é um Honey Jack. Então, ó, eu vim aqui, peguei o Honey Jack no nosso sistema, vamos colocar eles aqui junto com o papel e... Quebra, 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 quebra. Vai, vai vir Blueprint. Uh, Blueprint, boa! E fazemos duas Sunny Jacks da boa. E os componentes vem tudo pra cá. E com isso, nós já temos as duas peças iniciais que a gente vai precisar aqui no nosso mod. Tá, o próximo vai ser esse Salvage, Target e Overlay. Vamos ver se funciona. Aí, boa, Blueprint, um e dois. Agora esse jogo da velha aqui, que por sinal vem pouco, tomara que dê certo logo. Não deu. Pera aí, vou buscar mais dele, calma aí. E pronto, peguei mais aqui, vamos ver. Sério que veio de primeira? Incrível. E faz duas, pronto. Agora essa bombita aqui, Blueprint, boa! Uma, duas. Bom, esse daqui tem pouco, tomara que dê certo. Boa, deu! Um, dois. Agora esse daqui foi um, dois. É dois desse aqui? É dois desse aqui. Cara, pior que eu tô gostando desse mod. É legal, tipo, ter que pegar as partes dos bichos e torcer pra que venha os negócios, sabe? Tipo, sei lá, é diferente, eu gostei. Tá, um, dois, três, quatro. Não dá pra fazer mais? Tá, esse daqui tive que fazer mais Blueprint, porque eu precisava de mais itens, mas consegui fazer aqui seis. Porque esse daqui vai três pra cada um. Três pra mim e três pro Apu. Também vamos precisar de dois Arc Reactors, porém esse daqui a gente vai craftar por último, porque ele tem que craftar, porque ele, na teoria, ele é uma bateria do criativo, mas o galera liberou por mod, porque esse mod é quebrado. Todo modpack, pelo que eu descobri, esse mod do Cyberware é um mod incrível, porém todo modpack libera a bateria criativa dele, porque é muito ruim ficar sem bateria nesse mod. Daí eu só queria comentar pra vocês mesmo. Meu Deus, veio de primeira. Que ótimo. Boa, fizemos os dois que precisava, vou quebrar mais um, vai só pelo meme. Bom, e depois que eu ia fazer todos, eu dou uma mostrada mais ou menos o que faz cada um. Ui, esse aqui só tem cinco, tomara que dê. Ah, deu, legal. Tá, esse daqui eu achava que eu ia usar três pra cada um, porém após testes e descobertas astronômicas descobrimos que vai ser um pra cada, porque senão fica um cocôzão esse item, galera. Tá, e agora vai um osso, só que eu não sei qual desses dois que é, então bora com os dois. Nada e nada. Tá bom, esses ossos que não foi, eu vou deixar pra depois. É o Bone Lessing. E pronto, separei aqui todos os itens que faltam pra aproveitar logo já mesmo. Dois braços direito, tá bom. Braço esquerdo e direito já foi, as duas pernas direita foi, agora a esquerda não vai ter que fazer daqui a pouco. Esse Quick Draw vai um pra cada. E por último, mas não menos importante, essa Salvage Fall Braceletes, que também não dropou. Então faltou a perna esquerda e o Falsete Fall Braceletes. Bom, peguei aqui com o Nono, emprestado as pernas, então vou fazer duas pernitas aqui e o Falsete Fall Braceletes fiz agora. Então, foi. Aqui ó, tô devolvendo a blueprint do Nono aqui, ó galera. E bom, tá faltando pra gente também, essa do Bone Lessing. Vou pegar lá e emprestando também rapidão, o Dino já faz, e daí já devolve pra ele e acabamos. E bom, cada pessoa pode ter cinco desses. Então, vamos fazer dez, que é cinco pra cada. E prontinho. Deixa eu devolver aqui a blueprint do Nono. E agora que a gente tem quase todas as peças pra gente tornar um robô, só falta a gente basicamente pegar a bateria infinita. Então, fazer duas baterias infinitas agora e daí vamos estar bem. Deixa eu ficar aqui na base do Apu, porque quem vai ter esse recurso pra fazer a bateria eu acredito que é ele, porque vai usar máquina e tal. Tá bom, de tudo que precisa a gente já tem essa Atomics Alloy, pelo menos. Tá bom, temos essas três do canto aqui. E bom, só pra não ficar um bagulho chatão, eu vou gravar tudo que precisa aqui e daí eu volto com ele pronto, porque ninguém merece vídeo de crafting table, né? Mostrando esse bagulho do robô é da hora, porque é novidade, mas crafting table? É, nem eu quero, então, pera aí. Pronto, galera, finalmente terminamos de fazer a nossa bateria criativa. Já são mais ou menos uma da manhã, vai lá, a Jota conseguiu, Archeactor e tem. Basicamente, agora eu tenho tudo que eu preciso pra poder virar um robôzão. Então, vamos virar um robôzão pra testar, né? O problema é, é muito item pra encaixar cada um em uma certa parte, mas vamos lá, vai. Vamos começar pelos itens de esse aqui, ó, é no crânio. Vamos lá, crânio. Tá, de crânio só tem esse. Olhos, olho robô, negocinho do olho, negocinho do olho. Tá, o olho robô, basicamente, ele me deixa imune à cegueira. Esse daqui me mostra infus de energia. Sinceramente, ele só usa porque ele é obrigatório pra gente poder usar o targeting overlay, que basicamente ele me mostra onde os inimigos estão. Vocês vão entender melhor na hora da batalha. Então, pronto, aqui foi. Agora, a gente vem aqui na barriga, coloca a nossa bateria criativa. Vamos colocar esse adrenaline pump aqui também. E pronto, agora a gente já tem energia, tá? Já vindo aqui nos pulmões, a gente vai colocar três desse daqui, que basicamente ele deixa a gente mais rápido quando dá sprint. Nesse aqui, que é o do coração, vai esse daqui que cura a gente quando tá com a vida quase cheia. Esse aqui, que funciona apenas uma vez que ele deixa a gente imortal. Então, se a gente morrer, ele não deixa a gente morrer. Uma única vez. Esse daqui, aparentemente, ele aumenta o poder do meu primeiro rio. Eu não entendi muito bem, eu sei que parece que ele faz um bater mais forte. Bom, os braços, por algum motivo, eu real não tô conseguindo. Bom, parece que eu não consigo fazer o braço ainda, porque eu tenho que fazer as coisas daqui. Então, esse aqui é o músculo? Vamos ver. Esse é o da pele, né? Ainda não vou ter. Tá, esse daqui é o do músculo. Então, músculo, músculo, aqui. Tá, eu ainda não consigo colocar esses daqui, porque eu não sei. Pera, eu vou salvar minhas trocas e vou testar pra ver por que não tá dando. Calma aí. Na teoria, eu só tenho que entrar aqui e clicar com o direito. Vou colocar cinco desse daqui. E agora eu consegui colocar esse, beleza. Venho no braço, braço esquerdo, braço direito. Boto esse rolezinho aqui do braço, que faz o jogar, que vai usar o arco um pouquinho mais rápido. Uma perna roubou pra cá, uma perna roubou pra cá. E um negocinho de dengar o dano de queda. É, basicamente foi tudo. Então, agora a gente entra aqui, clica com o direito de novo. E agora viramos robô por completo. Basicamente, olha a nossa vida. A gente consegue ver os inimigos. Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa é a velocidade que nós corremos, batalhamos e fazemos tudo do modpack, ó. Ó, ó. Enfim, tem mais coisa. Porém, eu tenho que esperar uma pulca a parte dele, porque foi um trato nosso. Eu vou entregar o sistema dele daqui a pouquinho. Vou fazer só a bateria dele que vai faltar. Eu vou fazer agora. E no próximo vídeo, a gente faz a ferramenta de batalha. E batalha no próximo episódio. Olha que incrível. Enfim, espero que você gostou do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Beijo pra vocês amanhã, no dia da batalha com o Timurin. E é isso. É nóis. Falou. E oba.